Tinha bastante push guardado, eu não usei nenhum ontem, então eu fui dando sempre push para conseguir manter uma distância, abrir uma distância. É uma corrida de 50 minutos, então eu acho que estava todo mundo tentando poupar pneu e eu estava fazendo igual, mas o carro estava incrível assim, então eu conseguia manter um ritmo muito bom, mesmo poupando pneu. Até depois da relargada, o ritmo manteve, continuei tendo um ritmo acima dos outros concorrentes, então não podia ser melhor fazer a pole ontem ali com o que eu fiz de tempo e tudo mais, foi maravilhoso. E terminar o final de semana agora vencendo essa corrida tão importante em homenagem ao Wilson, então estou feliz demais de estar podendo fazer isso junto com o time da Texaco, eles me deram um carro perfeito que me possibilitou fazer tudo que eu fiz e foi uma corrida perfeita, um final de semana perfeito, só tenho a agradecer a todos e esse ano promete, vamos buscar o título.